Foi na tarde do sábado na comunidade São Brás, em Pato Branco. O condutor do Voyage perdeu o controle da direção, saiu da pista e bateu em um veículo que estava estacionado. Logo após a batida, o segundo veículo foi retirado do local. O Voyage ficou bastante avariado. O condutor sofreu ferimentos e foi encaminhado à casa hospitalar de Pato Branco para atendimento médico. A polícia esteve no local para as providências legais.